E em tempos de muitas polêmicas e incertezas, muitas pessoas estão confusas. Porém, outras pessoas resolveram desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa. E uma dessas pessoas é a Janaína Pascoal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que acontece no mundo da atualidade. A Janaína Pascoal disse tudo o que pensa. Sim, Pé de Pano. Podemos ver aqui no perfil oficial da Janaína Pascoal no Twitter, né? É importante checar a informação, afinal, estamos em tempos de notícias não verdadeiras. Então, temos aqui o selinho verificado da Janaína Pascoal, e quem quiser conferir, pode checar em arroba Janaína do Brasil. Ela mesma faz a descrição do seu perfil. Professora livre docente de direito penal na USP, licenciada e advogada. Bom, uma vez feita a checagem do perfil, vamos ao que interessa, que é a postagem aqui, né? Que ela colocou nesta data de 23 de novembro de 2022, às 7h56 da manhã. Ou seja, tá quentinha. E ela disse o seguinte, abre aspas. Amados, eu sou uma profissional que trabalha com evidências. Se o PL tem provas do que alega, que mostre e ar com as consequências, pois vai anular tudo, inclusive a maior bancada do Congresso. Se não tem, podemos estar diante da maior má-fé da história, entendem? Perguntou a Janaína Pascoal. A postagem conta até o momento com 11.400 likes, né? Curtir. 1.005 retweetadas, que é os compartilhamentos, e 5.457 comentários. A Janaína Pascoal disse tudo, e sem papas na língua. Sim, se manifestou através de suas redes sociais. Então, pessoal, quem quiser ver as outras postagens e o ponto de vista da Janaína Pascoal, pode estar checando aqui no Twitter, arroba a Janaína do Brasil. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que disse a Janaína Pascoal? Deixa sua opinião nos comentários, que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E assim, pessoal, não custa relembrar, né? Sempre chequem as informações, afinal, estamos em tempos de notícias não verdadeiras. Verifique, né, a procedência da informação. Se todos podem checar, então a informação é verdadeira. Muito obrigado. Cabo!